Música Sabe, eu acho que tem algumas angústias que passam despercebidas na nossa vida. Sabe qual é uma delas? Posicionar-se. Você se posiciona nas questões que são importantes para você. Aquelas coisas que você acha profundamente. Você acredita profundamente naquilo e alguém fala diferente daquilo. Você se coloca. Frequentemente a gente não faz isso, a gente fica quieto. Por quê? Por medo, por receio, por preguiça, porque a gente não quer magoar, porque a gente não quer entrar no embate. E é compreensível. E é bom. A fraternidade, o apoio é bom, é importante. Mas igualmente importante é posicionar-se adequadamente, serenamente, com modéstia, mas com firmeza nas coisas que você acredita. Às vezes alguém está falando uma bobagem, uma coisa preconceituosa, que faz mal a quem está em volta, está com um comportamento ruim, alguma coisa, e todos estão calados por receio. Às vezes é o chefe que está fazendo isso. Ou porque não querem comprar briga. Repense. Porque às vezes quando você se posiciona, mais uma vez, serenamente, calmamente, com raciocínio, com argumentos, não é? Talvez outro também se posicione e fale, eu também acho isso. Eu também acho isso. Eu também acho isso. Eu também acho isso. Fica todo mundo. Daí você forma uma nova visão de mundo. Talvez todos achem a mesma coisa que você, mas ninguém teve coragem de falar. Tenha essa coragem. Mas pela terceira vez eu repito, contato, com cuidado, né? Amai-vos uns aos outros, amar o próximo. No falar também é preciso cuidado. No falar também você pode amar o próximo. Mas lembre-se, Jesus não deixou de falar as coisas que tinha que falar. Deu aquela bronca nos vendilhões do templo, lembra? Os caras estavam vendendo quinquilharias, objetos supostamente bentos que fariam bem, amuletos. Ele pôs o povo para fora para correr, né? Ou seja, Jesus, que para nós é um exemplo espetacular de espírito muito evoluído, também Jesus claramente se posicionou sempre que achava adequado. Mas Jesus sempre se posicionou da forma adequada. Com moderação, com inteligência, com paz, com calma, com carinho, com fraternidade, abraçando os demais, mas não deixando de se colocar. Pense nisso. Talvez valha a pena você não brigar, mas também você não calar. Quando tiver alguma coisa adequada, fale da forma adequada. Vale sempre a pena. Tchau!